Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente que recebe hoje o deputado Marcelo Aro do PP de Minas Gerais e nessa semana em que continua a confusão entre o governo e o Congresso e o deputado falava aqui no bloco anterior, o senhor dizia que corremos o risco dos deputados se acostumarem nessa independência e ir a cada dia se afastando ainda mais do governo. A gente já percebe para 2022 uma movimentação, parece que as pessoas já começaram a sair da toca. João Dória em São Paulo está se movimentando muito, a oposição ainda não tem candidato, continua lá esperando o ex-presidente Lula ver se sai da cadeia, mas parece que não vai sair. E Bolsonaro que já disse que se quiserem diga ao povo que fica, que ele vai ser candidato. Como é que vai ser isso? O senhor já vê aí uma movimentação, acha que a tendência é realmente o afastamento do governo? Isso é muito ruim, no meu ponto de vista, Denise, porque antecipamos demais o processo eleitoral de 2022. É, está longe, mas as pessoas estão caminhando já, né? Mas é ruim, é ruim, porque nós temos que estender ao máximo essa discussão, deixar essa discussão para a época da eleição. Quanto antes ela começa, pior fica o clima, né? Porque quando a gente vê um João Dória ganhando, estatura como está ganhando, você vai tendo aqueles deputados, aqueles senadores, aquele grupo político que vai se aproximando dele e começa a jogar um jogo dentro do parlamento com o único objetivo de levar o João Dória para o Planalto. Aqueles do Bolsonaro, o idem. E aí começa um jogo que para de pensar no país e começa a pensar na sucessão presidencial. Só seis meses. Seis meses. Gente, a gente está começando o jogo agora, começando o mandato agora. Então isso é muito ruim e, infelizmente, mais uma vez, o nosso presidente, ao invés de dar exemplo e botar pano quente, ele é o primeiro a se lançar candidato em 2022. Declaração, no meu entendimento, errada. Ele não precisava falar isso, não era momento dele falar isso. Eu que vi todos os presidentes passando por aí, começava o governo, a fala do presidente era só o quanto questionado sobre reeleição. Eu falava, não sei se eu vou querer mais, meu foco agora é nesse mandato, nós temos quatro anos para mudar o país. Ele não, ele já se colocou aí como candidato. A gente vê aí o governo gastando muita energia em assuntos que não estão ali na ordem do dia da economia, que é o principal tema que o país precisa apostar e investir nos próximos meses aí. Vem tomada de dois, três pinos, cadeirinha de criança. Agora, essa questão das armas, que foi uma confusão, primeiro um decreto, depois dois, um projeto de lei e outro decreto. O que que está valendo em relação a essa questão das armas, por exemplo? Bom, então, ela é muito nova. A última movimentação foi ontem à noite. Primeiro, o presidente fez um decreto onde ele flexibilizava o porte e o posse de armas. Aí, o Senado Federal entrou com um projeto... São dois, né? São dois decretos. Para assustar o decreto legislativo. O primeiro decreto, é. E, na CCJ do Senado, foi votado, então, assustando esse decreto. O que que o presidente fez? Ao ver que o clima era muito ruim para esse decreto, que ele tomou de lavada ali no Senado, ele recuou agora, revogou o decreto e entrou, no momento seguinte, ontem à noite, com mais, se eu não me engano, dois decretos... Dois decretos e um projeto de lei. Dois decretos e um processo de lei. Com o Gênero Constitucional. Exatamente. Que, diga-se de passagem, melhor do que o último, né? De fato, já aconteceram algumas melhorias. Mas a gente vê, Deliz, eu concordo em gênero, número e grau com você. Porque estamos dispersando, né? Quando a gente vê aí, debate das armas, que eu acho que é importante, sim, temos que fazer... Que foi uma promessa de campanha dele, né? É isso, a questão da lei anticrime, do Moro, tantos outros projetos que eu acho que nós não podemos nos furtar, não. Nós temos, sim, que encará-los. Gente, mas todo o foco agora deveria ser na reforma da Previdência. E aí você vai contaminando o ambiente com essas outras questões e impede o principal. Então, eu, se eu fosse conselheiro do presidente, eu não tenho dúvida que minha conversa com ele seria presidente e faça o seguinte. Você só tem um tema para falar. Reforma da Previdência. Passou, nós falando dos outros. Passou, nós vamos discutir outros. Não vamos dispersar. Vamos centrar a força nisso aqui, vamos aprovar. Nós estamos em junho, a gente podia ter já aprovado a reforma da Previdência em março. Então, nós já estamos atrasados. E eu vejo que, de fato, ele vai se dispersando. Agora, no que tange a questão das armas, os senadores apanharam muito que votaram contra o decreto. Mas ali estava sendo questionada a constitucionalidade. E, de fato, o presidente tem que saber que ele não pode governar através de decretos e que ele tem que respeitar a decisão do Congresso Nacional, que é soberana, que o povo elegeu os senadores e os deputados para representá-los. E essa é a função do Congresso Nacional. Então, é legítimo o mérito. Ele pode ter toda a razão no mérito. Mas a forma tem que ser outra. Eu acredito que ontem à noite ele melhorou na forma de fazer. Agora, nós temos que estudar, ver um caso a caso e ver de que maneira nós vamos votar. A indicação é de que ele não recuaria. Olha, deputado Marcelo Aro, o senhor falou aqui de um setor muito importante, de doenças raras. Um debate que nós já até comentamos aqui no Frente a Frente. O que é exatamente uma doença que pode ser considerada doença rara e por que ela tem que ser tratada de forma diferente? Olha, tecnicamente, considera-se doença rara aquela doença que atinge até no máximo uma pessoa a cada duas mil pessoas. Então, se você tem... Aí não existe uma política pública ampla sobre aquela doença, né? Isso. Aí o que acontece? Essa doença é considerada rara, porque você não tem mais do que uma a cada duas mil com aquela doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje existem oito mil doenças raras. Então, é muito raro, obviamente, você ter uma doença rara, você conhecer alguém com uma doença rara. Só que como são oito mil doenças, quando você junta todos esses doentes raros, nós chegamos no Brasil a um número impressionante, 14 milhões de brasileiros com doenças raras. Então, nós estamos falando de um universo importantíssimo dentro do país e que precisa de políticas públicas. 5% da população. É muita coisa. Mais de 5%. Mais de 5%, 6%, 7% da nossa população tem doença rara. Em Minas Gerais, no meu estado, estima-se que nós tenhamos em um milhão e meio de pessoas com doenças raras. E não existe nenhuma política para isso? Olha, pouquíssimas. Eu vou dar um exemplo. Nós temos pouquíssimas doenças dessas oito mil que nós temos o protocolo clínico da doença. O que é o protocolo clínico? É como se fosse um manual de instrução que é distribuído nos hospitais, nos centros de saúde, para quando uma criança nasce com aquela doença, quais são os procedimentos básicos que o médico deve adotar. E até para diagnóstico também, né? Diagnóstico. Tudo isso. Nós temos pouquíssimos especialistas para identificar as doenças raras, os médicos responsáveis para indicar que uma criança tem doença rara. Com o retardo do diagnóstico, muitas crianças falecem. Nós temos que lembrar que 35% das pessoas com doenças raras não passam de 5 anos de idade, elas morrem antes. E muito disso é porque não tem um diagnóstico correto, não tem um diagnóstico no momento certo para que entre a medicação, para que entre o tratamento. E aí, nós defendemos que haja uma política pública para essas pessoas, né? Que tenha um trabalho específico do governo para atender essas pessoas. Esse é o meu principal trabalho. O medicamento é caro, né? Muito. Você pega, por exemplo, eu durante os últimos 4 anos, Maria, eu lutei muito pela incorporação do espirasa dentro do SUS. O espirasa é um medicamento para atender as crianças que têm, as pessoas que têm atrofia muscular espinhal, conhecida como AMI. Eu, por exemplo, em Belo Horizonte, entrei já com vários processos judiciais para conseguir AMI, porque administrativamente a gente não consegue. Um medicamento de uma criança que eu consegui, que o médico chamou, ele falou, falou com o pai, se seu filho não tomar, ele morre. Ou ele toma, ou ele morre. Ele tem que tomar agora, né? Tem que ser rápido. Aí o pai falou, tudo bem, qual que é o medicamento? É o espirasa. Quanto custa? 3 milhões de reais. O que é que o pai faz? 3 milhões de reais? Só um tratamento. Só um tratamento. É o tratamento. 3 milhões. Como é que você faz? Aí o pai veio chorando conversar comigo, falou, ó, eu já fiz vaquinha na minha família, com os meus vizinhos. Não, ninguém aguenta. Não tem jeito de eu comprar esse medicamento. E aí eu entrei com a ação para ele, nós conseguimos ganhar. Mas, quando eu falo, aí por que eu lutei pela incorporação do espirasa no SUS? Porque, quando você tem política pública de compra desse medicamento, você compra a grande escala. Você compra muito medicamento. E o preço de 3 milhões de reais cai para 200 mil. É uma coisa absurda. Porque nem toda a farmácia vende. Porque quantas pessoas aí tem que fazer todo um estudo? Olha, no Brasil, nós temos aí, precisamos de mil medicamentos, amo, de espirasa, ou precisamos de 10 mil medicamentos. Você faz uma tabela, você coloca condições, agora foi feito. O ministro Mandetta, depois de muito trabalho nosso nos últimos 4 anos, acabou de assinar a incorporação do espirasa no SUS. Aí entra outro problema. Lá no decreto, fala o seguinte, que para dar o espirasa, a criança tem que ser acompanhada e está certa, eu concordo, num centro de referência de doença rara. Não tem. Para que os médicos falem se de fato precisa, que apliquem. E não tem no Brasil. Não, no Brasil tem 7, em Minas Gerais não tem. Lembra que eu falei que eu preciso do Zema? Eu preciso do Zema. Eu preciso do centro de referência. Onde são os centros no Brasil? Nós temos espalhados no Brasil todo, tem em Pernambuco, tem em São Paulo, nós temos em vários lugares. Mas em Minas, que nós estamos falando de 20 milhões de pessoas. Agora, não é o caso de fazer com que as faculdades de medicina, já que esse ministro da Educação acha que todo mundo tem que ir para as atas, ele diz para as atas humanas, mas não poderia fazer com que as faculdades de medicina tivessem uma política, também um setor voltado para essas doenças raras? Quando a gente fala de centro de referência, tem que estar ligado a uma faculdade. Em Belo Horizonte, nós temos três hospitais aptos a serem credenciados. Só falta o ministro assinar falando que vai credenciar. Nós temos lutado muito para que, inclusive, seja incluído na grade curricular de medicina o tema disciplina de doenças raras. Porque hoje, infelizmente, muitos médicos não conhecem. Eu, por exemplo, tenho uma filha, Denise, com doença rara, doença da minha filha, chama Cornélia de Lange. Não é nada nem em mim, nem na minha esposa. É um cromossomo que saiu do lugar na hora da fecundação. E a chance de um casal ter um filho com Cornélia de Lange é de 0,0001%. Aconteceu com a gente. Minha filha hoje tem seis anos de idade, ela não anda, ela não fala, ela tem tamanho de uma criança de dois anos, deficiência mental. É uma doença bem complicada. Mas em todos os livros, em tudo que eu estudei aqui no Brasil, falava que minha filha não viveria mais do que cinco anos. Primeiro ia falar que ela não ia nascer. Depois, quando nasceu, que ela não ia durar um mês. Depois, um ano. Aí, a última médica, que era a melhor médica lá, falou que ela não chegava aos cinco. Ela já tem seis anos. Por quê? Porque eu viajei o mundo em busca de resposta para a doença da minha filha. Quando a gente vai para a parte prática, eu, por exemplo, estive no Tio Doence Hospital, que é um hospital pediátrico, referência no mundo, lá na Califórnia. E eles falaram, na Flórida, desculpa, e eles falaram o seguinte. Eu perguntei, minha filha vai viver só cinco anos? Eles falaram, vem cá. Me levaram numa sala do lado, tinha um paciente de 60 anos de idade com a doença da minha filha. Só que lá tinha uma equipe específica de Cornélia de Lange. Tinha uma... A chefe da equipe que está fazendo doutorado em Cornélia de Lange, fisioterapeuta, terapia ocupacional, todos os profissionais da doença da minha filha, especializados na doença da minha filha. No Brasil, não tem isso. Por quê? Porque não tem investimento. Eu tenho vários projetos de lei que vão nesse sentido. Por exemplo, para que o Brasil, o governo brasileiro, possa financiar estudos de estudantes de medicinas fora do país, específico para doença rara, e depois, quando ele voltar, ele tem que ceder ali tempo do trabalho dele para ensinar os médicos aqui do Brasil. Deputado, eu tomo o respeito pela sua defesa, mas eu tenho que ver também o outro lado. Veio aqui o ministro Ricardo Barros, o ministro da Saúde, e ele mostrando, a gente já falava aqui, cobrava exatamente dele, essa situação. E ele mostrando, assim, números de tratamentos caríssimos, alguns até paliativos e tal, mas, assim, é muito caro a manutenção não só de doenças raras, mas outros tipos de medicamentos e tal, é um preço, assim, muito grande se comparado a outros tratamentos. Quer dizer, o Estado também tem um limite ali de gastos, né? Zé Maria, verdade seja dita, o tratamento de fato é caro, mas a primeira coisa que eu questiono é o seguinte, todos os números que meu colega, amigo, deputado Ricardo Barros passou para você, eles poderiam ser 10% do valor que ele te passou se tivesse política pública para doença rara. Lembre do caso do Inspirasa, que é 3 milhões e cai para 200 mil. Então, esses números que ele te mostrou são reais, mas se tivesse uma política pública, quando comprado, através de uma ação judicial, não tem todo o processo. Não precisava judicializar o processo, já era para ser incorporado há muito tempo no SUS, já era para ter uma política pública sobre isso. Isso vai baratear, quando você pega os médicos e capacita eles naquela doença, você está barateando o custo do Estado a longo prazo, então você precisa, mais uma vez, o que é políticas públicas? Planejamento, a curto, médio e longo prazo para atender essas pessoas. Nós cairíamos em 10% desse valor que é hoje. E mais, quando você chega nos 10%, aí de fato o Estado tem que cumprir, o Estado tem que pagar, porque o motivo de existir do Estado é promover saúde, educação e segurança. O resto nós ainda podemos negociar, mas isso é inegociável, a vida não tem preço. E a gente fica imaginando, deputado, o senhor tem toda a estrutura, conhecimento, tem possibilidades de cuidar do seu filho, imagina uma pessoa lá do interior, uma pessoa que nem sabe o que é exatamente... Isso, Maria, é uma pena, porque eu sei que o horário já está terminando, mas o tanto de casos que eu tenho, e hoje, andando pelo Brasil, a gente acaba que vira uma referência no assunto, mas eu tive um pai recentemente que me ligou do Pernambuco, falando, deputado, você pode falar um minutinho? Eu falei, claro, e ele chorando, falou assim, olha, eu estou com... Meu filho tem uma doença rara que chama... que dá bolhas na pele, causa bolhas, e toda vez que a bolha, você tem que cuidar dela com um curativo especial, com uma pomada para não infeccionar, porque se infecciona, pode causar infecção generalizada e mata o menino. E aí, ele me ligou para falar que o Estado fornecia para ele essa... Compressa, né? Compressa, né? Que ela é específica, ela tem... Ela é um pouco mais cara. O Estado fornecia e parou de fornecer. Eu falei, olha, me passa direitinho o nome de tudo que eu vou ligar lá na Secretaria de Saúde do Estado e vou ver o que a gente pode fazer. Ele falou, não, deputado, eu quero te falar o seguinte, meu filho teve isso, a gente estava sem o curativo aqui, meu filho de 5 anos morreu. E começou a chorar, chorar, e eu não tinha palavras para consolar o pai. O que você vai falar para um pai que perdeu meu filho por falta de... É desesperador. E aí, eu virei para ele e falei assim, olha, eu não sei o que eu falo para consolar o senhor. Ele falou assim, deputado, não estou te ligando para o senhor me consolar, não. Estou te ligando porque eu tenho outro filho de 2 anos com a mesma doença, ele também vai morrer. Essa é a realidade. Eu poderia aqui contar centenas de casos parecidos. É uma realidade triste, mas que nós precisamos encarar, Zé Maria. A gente só vai encarar esse tema com seriedade, com pulso firme, com políticas públicas. A gente não pode se furtar. Para nós que trabalhamos com doença rara, a primeira coisa é o seguinte, eu falo que visibilidade é vida. Só de eu estar aqui agora na rede de vida falando de doença rara, quantas casas, quantas famílias vão estar lá se conscientizando, uma mãe que vai falar, será que meu filho tem uma doença rara? Vai pegar o telefone, ligar para a gente, a gente vai conseguir um diagnóstico e vai salvar aquela vida. Eu tenho números, cara. Por favor, deixa aqui o telefone que a pessoa possa entrar em contato. Denise, eu sou um colecionador. Qual o telefone que a pessoa pode entrar em contato? Pode entrar na internet, entrar no site da Câmara, lá tem o telefone do nosso gabinete. Pode falar diretamente com o neto, nosso assessor e, dependendo do caso, eu mesmo retorno à ligação e a gente vê o que pode fazer. Mas, quando o assunto for doença rara, pode ligar para a gente, a gente já tem uma experiência grande nisso, eu tenho uma experiência dentro de casa e a gente sabe que a experiência salva vidas, neste quesito. Então, estou à disposição de todos que estão nos assistindo. Perfeito. O deputado Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais, hoje aqui no Frente a Frente, falamos de política, várias ações e agora, encerrando o programa, exatamente mostrando o que a política pode fazer, o que a política pode implementar. Deputado, muito obrigado por sua participação aqui no Frente a Frente, é esperada a participação. Denise, mais um Frente a Frente, nessa mesa redonda aqui, na semana passada a Denise não esteve aqui, mas agora de volta. Pois é, estava em São Paulo. Boa noite, Denise. Boa noite, Sra. Maria, boa noite, deputado e boa noite para você que nos assistiu. Pois é, esperança, política é assim, interfere na sua vida para bem e para mal, mas a esperança é que seja tudo bem, né? Nós voltamos na quarta-feira que vem. Muito obrigado, muito boa noite. Fique aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Até mais, boa noite. Fique aqui na Rede Vida. Fique aqui na Rede Vida. Fique aqui na Rede Vida.